Aqui nos reinos espirituais, estamos todos torcendo muito, enquanto a humanidade se move cada vez mais para perto do grande evento para o qual vem esperando e rezando por eras e para o qual progrediu com tanta ênfase, nas últimas décadas. Se pudesse ver um gráfico do progresso, visualizaria eras de tempo durante o qual, uma linha horizontal quase plana, segue a linha do tempo através do gráfico até o final do século XVIII, altura em que se observa uma inclinação suave para cima até a década de 1990. A partir daí até o presente, um aumento acentuado do gráfico torna-se impossível de ser ignorado. Agora, para todos os intentos e propósitos, tornou-se uma linha ascendente, praticamente paralela ao eixo vertical, sem movimento horizontal, no tempo. Concentre sua atenção sobre a realidade dessa incrível aceleração para o seu despertar que está ocorrendo agora. Sim, está realmente muito perto. Deixe a sua luz brilhar constantemente. Faça isso, fazendo um ponto de chamada para sua mente de hora em hora, a cada meia hora, um quarto de hora em hora, ou até mesmo a cada cinco minutos, se puder, o fato de que você é o amor, que você pretende canalizar e compartilhar e que a humanidade está banhada em no campo divino de amor que sempre a envolveu. E lembre-se que naquilo que concentrar sua atenção irá se intensificar e se concentrar no seu desejo. O verdadeiro desejo de seu coração, o seu desejo de despertar. Se está tentado a dizer a si mesmo, eu já ouvi isso tantas vezes, porque o Saul fica repetindo. Então, eu digo que é para que você não esqueça. Quando acordar pela manhã, faça a intenção de lembrar durante todo o dia, pois, em seguida, as tarefas e distrações da vida diária na ilusão prenderão sua atenção, como num filme interessante ou emocionante. Quando se apercebeu, o tempo já passou, não é hora de deitar. Uma enorme assistência dos reinos espirituais, muito mais do que em épocas anteriores, agora está disponível para serem solicitadas, solicitadas e solicitadas. Deixe de lado suas dúvidas da melhor maneira possível. Sabemos que é difícil para você, quando nas atividades diárias que os encarnados têm de empreender parecem tão exigentes e em desacordo com a realidade espiritual em que você está no processo de retorno, todavia estamos aqui, segurando suas mãos e o tranquilizando. Nunca está sozinho, nunca poderá estar sozinho, porque você é um com o outro, conosco e com deus, está apenas tendo dificuldade de acesso consciente disso. Escolheram encarnar como seres humanos neste momento da sua educação espiritual, porque queriam ser participantes ativos neste monumental salto evolutivo, para a frente e para o alto, focando as suas atenções nessa escolha e sobre a satisfação que sentiram quando souberam que deus havia honrado os seus pedidos. Estão aqui como portadores de luz e mostradores de caminho como sabem muito bem, lembrando que fizeram essa escolha com grande entusiasmo em seus esforços para conduzir esta tarefa, a sua conclusão de modo muito eficaz. Na verdade foram eficazes, levando essa tarefa para uma conclusão perfeita e o respeito que adquiriram no reino espiritual é impressionante. O momento de glória chegou. Certamente ganharam, embora os filhos de deus não tenham necessidade de ganhar qualquer coisa, uma vez que tudo já foi, lhe foi concedido em perpetuidade. Reformulando o que disse, estão fazendo um excelente trabalho. Não deixem que a dúvida ou ansiedade embacie em suas visões. Mantenham-se na frente, com o fluxo divino e evitem qualquer tentação de voltar-se contra ele. Poderão muito bem se sentir na necessidade de uma trégua, quando, principalmente os seus egos expressarem seus medos, porque não conseguem entender sua motivação divina. Pressione-os poderosamente como definitivamente podem, na certeza de que, o que os espera é, em termos humanos, absolutamente inacreditável. Com muito amor, Saúl.